Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Na casa de Jesus? Jesus! Ela chamou para vir aqui na igreja. O campeão está lá no pasto. Bora? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Amém! Bom, a Flor... Ajuda, vovó! Ajuda, qual que você quer, amor? Ajuda, papá! E aí, pessoal? Esse daqui, né? Maravilhoso! Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Nossa, que lindo! Perfeito! Por que, vovó? A Flore escolheu esse tênis, que ela é muito alternativa. E está perfeito com esse tênis da vovó. Mas eu acho que você gosta de outro, Flor. Gente, a vovó pediu para elas escolherem um sapato que ela gosta no meu guarda-roupa, para me ver o estilo de cada uma. A Totó está ali, se escolheu esse aqui, ó. Bem alto. E, ó... Cuidado, Tota. Agora vamos ver a Flor. Qual que é a Flor que eu escolhi? Gente, olha a Titilda como ela está. Ria, Titilda. Vem cá, ó. Dá um sorriso, Matilda. Ah, meu filho, não para quieto nem para a gente filmar. Matilda, dá um sorriso para o Dudu. Não, mas não para quieto. Dá um sorrisinho. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas do Bogueiro? Já deixou você que segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Titilda, dá um sorrisinho, amor. Quer dar, não. A gente fez uma comidinha bem gostosa. Nós vamos almoçar. Bom, gente, estamos indo, então, para o hangar. De lá partiremos para Goiânia. Quando chegar em Goiânia, volto a falar com vocês. Só gratidão a Deus por ter nos proporcionado ficar dias maravilhosos aqui, comemorar o aniversário do Léo, ele ficar feliz, todo mundo com saúde. Então, assim, só agradecimento mesmo. E as meninas, esse final de semana, estão aqui na casa da vovó. Eu fico super feliz quando elas estão aqui comigo. Porque acaba que elas, assim, elas são minha companhia, né? O Léo ainda viajando, enfim. A casa ficou movimentada, cheia de alegria. Eu amo isso. E hoje, agora, elas acabaram de fazer um programinha que elas adoram, dia de sexta-feira, aqui dentro do condomínio. Eu não acompanhei porque eu estou acabando de fechar os pagamentos do aniversário. Gente, ele está indo, ó. Descansou uns dias. Descansou. Eu não sei se descansou ou que descansou. Bebi demais, meu pé está inchado. Não, amor, está, não está. Está inchado, sim. E hoje, aí, pessoal, vocês estão gostando dos vídeos? Os famosos artigos de bebeiro? Já deixe seu gostei. E segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Amor, e hoje você está indo para Sobralha. Sim. E... E para Minas de novo. É, Minas. E acho que os shows todos esse final de semana são Minas. Não dá para Minas. Alô, Minas, me aceita aí. Vai com Deus. Deus te protege. Não tem mala com ela. Não, lindo. Sua mala está lá. Finalizamos o programa. Foi tudo incrível. Convidados maravilhosos. Quando eu chego no camarim, recebo a notícia que minha mãe caiu. Atrás, lá do lauge, ela caiu. Está no ambulatório. Ela está bem. Parece que a unha do pé. Rancou. Ai, minha nossa senhora. Ai, minha nossa senhora. Ô, véia! Você caiu! Gente, eu estou achando injustiço hoje. Sou fã de vocês. Que magarete apontou, magara! Mano, o que você arrumou, mano? Ai, Vigidinha. Eu fui lá atrás, na hora que acabou o programa, pegar meu celular. O meu óculos. Tem uma barra de ferro lá. Eu não vi. Bati com o pé na barra de ferro. Remetei com a minha unha. E aí, eu caí de joelho pra me proteger. Senão, eu ia bater minha cara lá naquele trem. É, naquele trem. Ia bater minha cara lá. Ainda bem que eu fui com o joelho assim. E o cotovelo também. Aí, deu isso aqui. Agora, a unha, ainda bem que a unha é feia. E aí, pessoal? Estamos conversando com os vídeos. Dos famosos artistas e blogueiros. Já deixe seu gostei. E segue a gente para mais vídeos. Uma pausa pra gente fazer xixi. Nós estamos comentando do programa. Gente, tá muito engraçado. É que assim. Tá. Marielle, Mirella, Loma e MC Daniel. E nós. E nós. Será que você deixa isso em uma temporada fixa? Gente, porque não tem como. Não, não tem roteiro. Não tem. Não tem roteiro. Não tem. Tá tudo só. Que é muito melhor. Eu amei o meu marido. Eu tenho medo de ser feia. Quando for... É. Eu vou mostrar pra vocês. Mas assim... Não tem condição. Não tem condição. Gente, eu dei uma cochiladinha. Aí, Léo viajou. Acordei e agora eu vou mostrar pra vocês que começou a chegar a marcenaria do seu josenário do quarto do Zé Leonardo, da Maria Alice, da Maria Flor. Olha aqui. Começaram a montar. Mas vai ficar tão lindo. Eu acho que vocês vão gostar tanto. Aqui, tá vendo? Aqui, tá vendo? Não sei se... Acho que tem um puxadorzinho aqui. E aí, pessoal? Estão gostando do vídeo? Vai ficar muito legal. Olha esse ripado aqui, ó. Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continua. Aí o banheiro ali, tá vendo? Cobriu a porta com esse mesmo ripado. E eu vou mostrando pra vocês a evolução. Acho que vai mais, sei lá, uns 30 dias. Vamos ver. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.